Por toda a parte na terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da aflição. Supérfluo de dinheiro gerando intranquilidade, supérfluo de posses estendendo a ambição, supérfluo de preocupações imaginárias abafando a harmonia, supérfluo de indagações empanando a fé. Supérfluo de convenções expulsando a caridade, supérfluo de palavras destruindo o tempo, supérfluo de conflitos mentais determinando a loucura, supérfluo de alimentação aniquilando a saúde, supérfluo de reclamações arrasando o trabalho. Entretanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito, sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na terra estaria exonerada de todos os tributos que aí se paga diariamente à perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades do bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que aprendas com a vida o que te convém realmente, a própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem de todos, que é o nosso próprio bem. Alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável, a comunhão pura e simples com o nosso divino Mestre e Senhor. Mensagem supérfluo pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem supérfluo pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Mensagem supérfluo pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier.